No próximo dia 13 de março vem a oitava soltura de alevinos no Rio Guaporé, uma iniciativa da Comissão Proecológica Amigos do Guaporé, que já está na oitava edição. E desde o meio de agosto de 2021 eles lançaram uma rifa beneficente no qual sortearam, inclusive no estúdio da TV Guaporé e no Record Notícias, esse lindo motor da Torrata 18HP. E eu vou conversar agora com o ganhador, na verdade, pai do ganhador, né, que comprou em nome do filho que não mora aqui, né, o Eduardo Arrojo, que é o filho, qual que é o nome do senhor? Amauri. O filho do senhor Amauri, comprou o nome do filho e o filho deu sorte, olha aí ó, ganhou esse lindo motorzão aqui, hein, pensa numa máquina. Vamos conversar aqui com ele, o senhor comprou o nome do filho do senhor, inclusive o Nenezão ligou pra ele, acabou desligando o telefone achando que era um trote, como é que foi essa situação? Essa situação, acho que ligou lá pro Eduardo, o Nenezão, né, o Eduardo assustou e falou, pai, ligaram aqui, o Nenezão procurou, procurou, quem que é? Não, sou eu, é o meu filho, falei, ah, beleza, é nosso o motor. Vai ficar com o motor, vai vender, como é que vai fazer? Ah, isso aí a gente vai pensar ainda. Já ganhou alguma coisa em rifa, em ponta da sede ou não? Por isso que eu coloquei no nome do Eduardo. Se vender, vai querer a parte dele, com certeza. Com certeza, já falou no telefone, pai, o motor é meu, tá? Infelizmente, nós não podemos sortear 250 motor, né, nós só podemos sortear um e tem uma pessoa que vai ganhar e esse ano foi o Amauri que ganhou, ele e o filho dele que ganhou. Então, pra gente, sempre é um prazer fazer esse trabalho e esse trabalho é em pró a soltura, a oitava soltura de alevinos no Rio Guaporé, que vai ser dia 13 de março agora, se Deus quiser, e a gente vai soltar 5 mil caixaras, assim, de 10 centímetros acima, já peixinho. Então, a gente vai, quer depois, fazer um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, as pessoas que têm nos ajudado, porque é o seguinte, uma pessoa sozinha, nós não faz nada. Então, nós temos o nosso grupo de amigos do Guaporé, que eu sempre falo, amigos do Guaporé tem que ser todos os lacerdenses, né, mas nós temos o nosso grupo que a gente tenta organizar as coisas e a gente tem que agradecer todos do grupo, porque, vamos dizer, uma andoria sozinha não faz verão. Então, a gente tem que agradecer a todos que abraçaram essa causa junto com a gente. Além da soltura de alevinos, todos os anos tem também a limpeza do Rio Guaporé, né, e esse ano também, qual que é a expectativa? É, realmente, esse ano já fizemos, o ano passado fizemos a limpeza, a vigésima primeira limpeza do Rio Guaporé, e todo ano a gente tem, vamos dizer, o compromisso com o Rio Guaporé de todo ano fazer a limpeza, desde 2000, que a gente faz esse trabalho. Então, sempre a gente faz esse trabalho depois que fecha a pesca, o primeiro final de semana, mas como esse ano estava muito seco, a gente fez mais para frente, foi 14 de março. De novembro que a gente fez. O Brasil Guaporé de Goiânia não está hoje aqui, que é o seu Altamiro, né, é um grande parceiro de vocês. Seu Altamiro, olha, são os parceiros master nossos. São a Gazim, que a Gazim é uma parceira incondicional nossa, para patrocínio praticamente todo ano, eles são o patrocinador master. Depois nós temos o seu Altamiro, aí depois vem o Agnaldo Montilha, ele e a Rosângela, que são parceiraços nossos, vamos ver, todo ano está aí abraçando a causa junto com a gente. Então, esses são os nossos patrocinadores master. Olha, eu quero agradecer de coração mesmo aos nossos patrocinadores, que é a Tuiú, uma pessoa do Ademir, lá do posto Tuiú, a Niltec, a Magalhães Engenharia Elétrica, a Areieira Carvalho, a doutora Antônia Zambuja, Cicrede, que tem sempre um parceirão nosso, o Jacques é um parceirão nosso, está sempre, Nacional Solar, Areieira Lacerda e a Cerâmica Rio Branco. E o apoio da TV Guaporei Record e parceria com a Piscicultura Santa Fé de Vilena. Esses são os nossos patrocinadores, que todo ano estão junto com a gente e a gente, se não fossem esses patrocinadores, nós não teríamos como levar essa ação nossa avante. E marcando presença também nesse momento especial da entrega do motor Torrato 18HP Agnaldo Montilha, a loja dele inclusive vende os motores, né? Como é que é a aceitação desse motor? Muitas pessoas, quem compra gosta. Verdade, obrigado, parabéns ao ganhador, obrigado a todos que sempre colaboraram com nós, com o nosso projeto, né? Já há mais de 20 anos já cuidando do nosso rio Guaporé, nosso maior patrimônio. A Gazin, todos os colaboradores, amantes da pesca, os pescadores esportivos, né? Que realmente cuidam do nosso rio. Tenho o prazer de colaborar, não nem para ganhar o motor, mas sim de repovoar o nosso rio, que acho que é muito importante. E agradecer também a Torrato, né? Só o Tamiro, de deixar a gente representando essa marca fantástica, né? Que é o motor mais antigo do mundo, o Torrato, e um dos melhores motores, com certeza, de todos os tempos. Obrigado. Obrigado.